Gente, eu tava aqui arrumando umas maquiagens minhas E... Que agora eu tô procurando o que fazer todo o tempo, né amor? Porque é o seguinte, né? Vocês sabem que agora eu tenho que gastar tudo pra fazer Porque é o seguinte Então... Hoje eu fui mexer nas minhas maquiagens, dar um jeitinho e tudo, né? E aí, eu encontrei aqui uns... Umas coisas muito legais E aí, eu arrumando aqui maquiagem Minhas coisas e tudo Tem uma gavetinha aqui, né? Na minha penteadeira Que eu guardo um bocado de coisa, né? E aí, eu encontrei um negócio aqui que é muito bacana E eu vou dar uma dica mara pra você Ó, isso aqui são tic tacs, tá? Porque quando eu vou fazer, tipo assim Um The Voice Kids Ou eu quero fazer uma foto pra alguma revista Um programa de televisão que eu quero ficar muito cabeluda Gigantesca Que eu gosto, assim, de me sentir, assim, uma lei No meu dia a dia normal, eu não uso, tá? Meu cabelo é natural e meu cabelo é grande Ele não é cotoquinho, não, tá? Só que aí, quando eu quero volume, como eu falei Aí eu uso E você, que gosta muito de cabelo Você que tá aí, bebê, igual a mim A galera da Miss Nail, tá? Esse salão maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Tá com desconto Mara De 20% de desconto Nos cabelos Eu vou postar uma foto pra vocês verem E tem mais Manda pra todo o Brasil e pra fora do Brasil Olha que belezura Então, bebê Você quer cabelo? Toma Então corre lá no Miss Nail Que você vai ter o seu 20% de desconto E manda pra todo o Brasil E pra fora do Brasil E pra fora do Brasil